Portal de Transparência do SUS pode virar realidade. Você usa hospitais públicos? Então fica comigo! Feche os olhos. Imagine um site que te conta quantos médicos tem no hospital que você usa, quais as funções deles, quem tá trabalhando hoje e quem tá de férias. Aí você clica num outro lugar e vê a lista dos exames, remédios e materiais que existem em cada hospital público do SUS. A ordem de atendimento, o tempo de espera das consultas, dos exames e das cirurgias. Não, você não tá na Dinamarca, o hospital que você imaginou é público e esse projeto não é um sonho. Ele tem número no Congresso. É o PLS 180 de 2018. Agora eu vou te dar uma notícia que vai fazer você cair das pernas. Quem pensou nesse projeto foram nove alunos de ensino médio que participaram do programa Jovem Senador no ano passado. Eles foram além. Idealizaram um espaço virtual em que você coloca o seu nome e a sua senha pra poder ver seu prontuário, o resultado do seu exame, as consultas agendadas e o seu cartão de vacina. O Portal da Transparência da Saúde tá tramitando aqui e você pode ler tudo sobre ele. Você pode também votar sobre esse projeto na página do Senado. Lembra o número? É o PLS Projeto de Lei do Senado 180 de 2018. E aí